Expresso Sertanejo, na Atlântida FM, noventa e quatro vírgula um, com Juninho Biou. Antes de dar certo, vai dar errado. Pode dar muito errado, mas o segredo está em não desistir. A nossa maior fraqueza está em desistir. Portanto, não seja fraco e continue. Avante, avante sempre mais. Você consegue, você pode, você é capaz disso. Um excelente dia para você. Atlântida FM, noventa e quatro vírgula um, de Marechal para o Mundo.